Música Olá, começamos agora mais uma edição do programa Agenda 21 nas eleições que tem o objetivo de apresentar para você a proposta dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba, baseado nos temas da Agenda 21 do município. Relembrando a dinâmica do nosso programa, ele está dividido em quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato terá três minutos para a resposta. Hoje nós recebemos aqui o candidato Magno Pérez, do Partido da Causa Operária. E, para fazer as perguntas, temos conosco o professor Josué Adam Lazier, que é secretário executivo do Pira 21 e também coordenador de extensão e assuntos comunitários aqui da Unimap. A Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21. E o docente da Faculdade de Comunicação e Informática, Camilo Riani, que também é presidente do Salão Universitário de Humor da Universidade. Gostaria de agradecer a presença de vocês todos ao nosso programa, em especial a do candidato. E, para iniciarmos nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação sua e que falasse um pouquinho sobre a sua proposta para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. O senhor tem cinco minutos, então. Eu sou professor da Rede Pública Estadual, na Escola Manassés. A minha formação é de geografia, fiz geografia na Unesp, em Rio Claro. Estou filiado e militante do Partido Causa Operária. Então, a nossa proposta para um desenvolvimento sustentável em Piracicaba é levar a administração a praticar um estudo verdadeiro em relação ao meio ambiente. Na área de geografia, a gente estuda muito a questão dos rios, da mata ciliar. Então, eu acho que, além dos outros pontos que são normalmente visitados na questão do meio ambiente, nós temos outros, como esse que eu acabei de citar. E nós temos uma interface social que o Partido da Causa Operária sempre vai estar mostrando, que é o impacto de você fazer alguns projetos na área ditos de sustentabilidade, mas que, às vezes, não tem uma preocupação social. Então, nós não acreditamos em projetos ambientais de sustentabilidade que realmente não acompanham uma sustentabilidade social. Nós temos em Piracicaba, como em outras cidades também, a questão da especulação imobiliária. O que acontece? A população carente acaba ocupando as áreas de alta declividade e, com isso, processos erosivos, isso acaba ampliando. E sabemos que isso é uma questão de fundo capitalista que, na minha opinião, nós que somos socialistas, eu acho que é uma coisa até ridícula, que eu acho que o capitalismo poderia ser mais elegante. Ele tem condições para isso, porque a pessoa que tem recursos, ele pode até construir, por exemplo, você vai construir um casarão, um palacete, numa área mais acidentada, você tem recursos de fazer muro de arrimo, fazer uma estrutura mais sólida, enquanto que uma favela está ali, ela é mais suscetível a desmoronamentos. Então, um casarão numa área de alta declividade ou mais declividade, ele fica mais vistoso, mais bonito. Um castelo no morro é uma maravilha, é um sonho. Então, o nosso projeto para a área de sustentabilidade é um trabalho, um plano diretor mais eficiente, não reformas na Rua do Porto, onde é uma área conhecida, de área de proteção permanente, e está ali, Petrobras, com mais recursos ali, é muito bonito, eu até vou lá, frequento e tal, mas eu acredito que dá para fazer uma coisa melhor, um planejamento nessa área de meio ambiente, não esquecendo as causas sociais, a questão da ocupação do solo ser uma coisa mais igual, uma coisa mais honesta, uma coisa mais humana. Agora, então, nós daremos início à nossa fase de perguntas, e nesse primeiro bloco vamos ter como tema planejamento e mobilidade. Gostaria de convidar, então, a Rosa para abrir os trabalhos desse bloco. Com base na sua explanação aí, em relação ao planejamento, nos últimos 10 anos, o Piracicaba passou por um período de crescimento e até modernização da área urbana, mas a nossa área rural não acompanhou esse mesmo processo de crescimento e hoje ela não tem os mesmos recursos em termos de saúde, educação, os serviços básicos que existem na área urbana. Além disso, esse processo acelerado acabou invadindo a área rural, a área urbana invadiu a área rural e os loteamentos clandestinos, conforme foi citado, eles se proliferaram e hoje ele é um problema em termos de imobilidade, ele acarreta as consequências naturais com bairros muito distantes, que são bairros dormitórios e isso traz para a vida dessa população uma situação mais difícil. E eu queria saber qual é o seu plano para melhorar a situação da população que hoje reside nesses bairros, o que vai ser feito para melhorar toda essa situação, tanto da área rural como dos bairros periféricos de Piracicaba? Então, essa questão dos bairros periféricos em Piracicaba também não é diferente em outras cidades. O que acontece em Piracicaba, na grande maioria das cidades, a especulação imobiliária não é uma novidade. Então, são lançados novos empreendimentos imobiliários populares, geralmente, ou não populares. Como que é o sistema da especulação imobiliária que agrava todo esse problema de imobilidade, distância do trabalho até a escola, etc. Isso em função dessa especulação, uma coisa negativa para a sociedade que cria vários outros problemas, gastos enormes, porque tem que levar toda a infraestrutura urbana para bairros mais longe. Então, isso acaba onerando os costos públicos e também acaba dificultando o deslocamento das pessoas. Então, para atacar esse problema, não tem, assim, uma medida suave. Tem que atacar, realmente, especulação. Os espaços vazios são muito grandes. Na cidade de Piracicaba, notadamente, isso acontece. São inúmeros imóveis desocupados. Então, terrenos... Então, teria que ter uma reorganização, uma desapropriação desses terrenos. E as novas construções têm que levar em conta que esses espaços precisam ser ocupados para que a cidade não tenha continuadamente esse problema de distância, deslocamento. Agora, isso envolve outras questões de mobilidade, que eu não sei se vão ter novas perguntas com relação à mobilidade, que é o transporte público, que precisa ter, realmente, uma mudança radical. Para nós, do socialismo, do comunismo, nós defendemos a privatização, não só do transporte público, de todos os serviços públicos, vendo a questão da qualidade para a cidade, o transporte público de massa, o ônibus como prioritário para a cidade de Piracicaba, a preço zero e estatizado. Certo. A próxima pergunta, então, quem fará é o professor Josué. Candidato, considerando a sua fala já sobre transporte urbano e toda a dinâmica do trânsito e do transporte hoje, o que pode ser feito para reduzir atualmente os gargalos existentes em todo o nosso complexo de mobilidade urbana? Positivo. Então, em relação ao transporte, o engarrafamento, o trânsito, etc., mas antes eu gostaria de fazer uma ressalva aí que, na fala anterior, em vez de falar estatização, eu falei privatização. A causa operária, o Partido Socialista, que é a favor de todas as estatizações dos serviços públicos. Bom, com relação ao transporte, a mobilidade em si, dentro da cidade, a questão de engarrafamento, trânsito, esse tipo de coisa, isso, apesar de ser da área, eu acho que não precisa ser um especialista para entender que numa cidade de médio porte ou de grande porte não existe remédio milagroso para a questão do problema de engarrafamento. Você pode fazer várias coisas, mas se você não mexer na questão da qualidade do transporte público, oferecer um trabalho de qualidade, as pessoas vão de carro trabalhar, se não tiver horário, se não for confortável. Então, as pessoas, o projeto do PCO, da causa operária, não vai beneficiar só os operários, vai beneficiar o burguês também, a elite e tal, que pode se servir de uma mobilidade melhor e de um trânsito de melhor qualidade. Ninguém gosta de ficar mesmo dentro de um carro com ar-condicionado parado no trânsito, na Governador, ou em outras áreas da cidade. Então, com o transporte público, ar-condicionado, é um absurdo. Em 2012, eu falei de tarifa zero aqui, eu fui alvo de piadinhas, mas hoje o pessoal já recebe o projeto com mais tranquilidade. Então, nós defendemos isso, defendemos uma coisa que é bom para uma questão ambiental, você tem outras cidades que já tem, através com biodiesel, etc. Uma vida melhor na cidade com um transporte público estatizado, de qualidade, a preço zero. Então, defendo realmente a estatização dos meios de transporte. As empresas podem entrar no conjunto, não é uma coisa interessante. Tem empresas em Piracicaba que têm o próprio transporte, tendo um transporte de qualidade na cidade, pode atender também as empresas, por que não? Fica por aqui, então, esse primeiro bloco do programa Agenda 21 nas Eleições. Fique conosco. Tchau. 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 Canal Universitário de Piracicaba Imagine a sua vida sem eletricidade. O que você faria? Hoje dependemos da eletricidade para tudo. Trabalho, em casa, lazer. Devemos isso a George Westinghouse, um dos pioneiros da indústria da eletricidade. Interessado nos experimentos de Nikola Tesla, defendeu o uso de corrente alternada de alta tensão, em contraponto a outro grande pioneiro da eletricidade, Thomas Edison, que defendia o uso da corrente contínua. Investiu na construção de centrais elétricas e corrente alternada na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, ligando as cataratas do Niagara a Buffalo, por um preço muito mais baixo numa distância impossível de ser alcançada. A energia elétrica que chega à sua casa todos os dias vem em grande parte das chamadas usinas hidrelétricas. Elas recebem esse nome porque transformam a energia mecânica gerada pelo deslocamento de grande massa de água em energia elétrica. Quando a força da água cai sobre uma turbina e a faz girar, esse movimento é transferido para um eixo que, girando dentro de um rotor, cria um campo eletromagnético. É o gerador. O responsável por essa façanha é o cientista e químico inglês Michael Faraday. Em 17 de outubro de 1824, ele realizou seu experimento mais famoso, criando o primeiro gerador de transformação da força mecânica em elétrica, o Dínamo. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Canal Universitário de Piracicaba. Programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta e neste segundo bloco nós continuamos falando sobre planejamento e mobilidade e agora também sobre segurança. Quem está conosco é o candidato Magno Pérez do PCO. Camilo, por favor. Magno, ainda na questão da mobilidade, atualmente somente os locais públicos têm acessibilidade para deficientes. Essa é uma exigência até por lei. Quais seriam os seus planos para que Piracicaba se torne um município efetivamente inclusivo? Olha, inclusão é uma coisa humana, é uma coisa que é importante fazer um trabalho, não só um trabalho de ter uma lei que determina, que cobre e tal, mas junto com o processo legal, realizar uma campanha de conscientização. por que vai ser feito isso, de sensibilização. Eu acho que consciência todo mundo tem, mas eu acho que é uma coisa que é importante fazer de uma forma não muito radical, que vai falar, não, vou ter que fazer isso e tal, por força de lei e tal e coisa. Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas, né? Trazer à comunidade o serviço de iniciativa privada e tal, de uma forma mais natural. Quem fará a próxima pergunta, então, é a Rosa. Em relação à questão da segurança, nós temos um aumento grande aí dos furtos, dos roubos, as ocorrências ligadas ao tráfico de drogas. Essa é uma triste realidade, não só de Piracicaba, mas de todo o nosso país. Eu gostaria de saber, dentro da sua gestão, quais são os planos que, como prefeito, como futuro prefeito, será possível, né? A sua gestão vai fazer para amenizar essa situação dolorosa para o nosso município. É, então, a gente... Nós temos, no programa do Partido Causa Operária, Nós temos, sim, um projeto não só para Piracicaba, como para o Brasil inteiro. Então, o nosso projeto é que a segurança pública não deve ser uma coisa de corporativista, ao extremo, do jeito que é atualmente. Então, nós entendemos que a segurança deve ser feita pela própria população. Então, a população deve ser preparada, deve ser formada, as pessoas das comunidades e ter a sua própria segurança. Isso não é uma coisa que se faz assim em cinco minutos, mas nós faremos uma coisa de alta qualidade, né? Porque o que se vê hoje, se fala em segurança, até os outros candidatos em geral aí, eles... Eu não sei, aqui, nesse ano, não sei, mas no ano de 2012, o que que eles diziam? Aumentar o número de tal, aumentar o fardamento, aumentar as armas, aumentar... Quer dizer, não é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de segurança, não de insegurança. Se aumentar a violência, não adianta você ter corporações aí que acabam, por falta de uma estrutura verdadeira de segurança, acaba participando de atividades que, em vez de diminuir a violência, a insegurança, as drogas e tal e coisa, isso é muito também, acaba aumentando. Mas essa questão de droga, essa coisa, é falta de outras áreas sociais, né? Educação, cultura, o emprego, né? Nós temos muitos espaços vazios na cidade. Se você tem atividade, produção, cooperativas, alternativas para as pessoas se envolverem, de estudo ou de produção, você vai tirar muitas pessoas naturalmente da rua, vai tirar do tráfego. Então, o importante é que a prefeitura realmente traga alternativas de verdadeiras. Não adianta falar que vai aumentar o número de viaturas, isso aí nunca resolveu em lugar nenhum, né? Então, a nossa ideia é diminuir o número de, extinguir, inclusive, extinguir as guardas e, com o passar do tempo, a gente extinguir todas as guardas e colocar a população trabalhando junto com a prefeitura na segurança pública. Continuando com o tema de planejamento, mobilidade e segurança, professor Josué. Nessa mesma linha, candidato, considerando que nós temos alguns bairros, assim, periféricos na cidade, embora a violência esteja em toda a cidade, mas há bairros onde há extrema violência e, logicamente, a população que reside nesses espaços se sente numa insegurança em todos os momentos. O que poderia ser feito, o que o PCO, o seu governo, pretende fazer para dar segurança e dignidade aos moradores dos bairros periféricos onde há uma extrema violência? Então, essa questão dos bairros periféricos é a questão de oportunidades, né? Então, a população, muitas vezes, não tem outros caminhamentos para a sua sobrevivência, acaba se envolvendo. Com o PCO, a gente vai desenvolver oportunidades e a própria população vai gerir a segurança. Não há necessidade da polícia ficar reprimindo uma coisa que não tem como reprimir. Ele está reprimindo o alimento, o pão, o leite, a carne dentro da casa. Por quê? Não tem alternativa. Então, com o PCO, as famílias vão ter alternativa, as pessoas vão ter alternativa. Não vai ter porquê vender droga. Ninguém quer ficar correndo de bandido para tomar tiro, ser preso, ficar preso na cadeia. Isso aí é porque não tem alternativa. Com o PCO vai ter. Ainda temos tempo para mais uma pergunta nesse bloco. Camilo, por favor. Com relação ainda a essa questão da segurança, da violência, a violência no trânsito, que é um tema super importante, é decorrente também do aumento da frota de veículos, que é uma realidade no Brasil todo e em Piracicaba também. Quais seriam os seus planos para mudar essa situação da violência no trânsito? A própria pergunta, em parte, já tem a resposta. A questão da violência, o grande número de veículos no mesmo espaço acaba gerando atrito. Isso gera a questão da violência. Então, a questão é trabalhar, como nas perguntas anteriores, trabalhar para a verdadeira qualidade da mobilidade. As pessoas, se você tiver um transporte público de qualidade, as pessoas, mesmo tendo dois, três, cinco carros, vai deixar o carro na garagem e pode ir de ônibus. No trabalho, para passear, fazer compras. Então, quer dizer, não tem porquê. Isso aí é interesse de quem? Dos empresários da área do setor? Quer dizer, com o PCO não vai ter isso. A máfia do lixo, do ônibus, esse tipo de coisa, eu já tenho um seguro de vida, eu faço mais um. A família fica amparada, não vai ter essa parte aí. Então, vou lembrar de Raul Seixas, que tem uma música aí, eu não quero ser eleito para não sei o quê, mas é a realidade. Mas eu não posso deixar de falar que nós estamos vivendo um período de golpe civil no Brasil. Então, além do nosso plano de ser um plano revolucionário em todas as áreas, a minha principal função aqui nessa cadeira é alertar contra o golpe que está sendo dado no país. uma onda conservadora, uma onda fascista que está vindo aí. Então, esse é o principal papel, defender os operários e defender a população em geral, porque ninguém vai ganhar com esse golpe. Dá para contar no dedos aqui quem que vai ganhar no Brasil com esse golpe que está sendo instalado. Ainda temos tempo, então, para mais uma pergunta com essas temáticas. Rosa, por favor. Eu fiquei curiosa com essa questão da forma de segurança. Ah, sim. O candidato colocou que a tendência é extinguir as instituições policiais e a segurança ficaria nas mãos da população. Conta mais, como que vocês vão fazer esse processo? Porque eu realmente, dentro do meu modelo mental... É difícil. Eu começo, eu imagino, a gente está voltando para o Velho Oeste. Não, não, não. Não é assim, não. Então, essa é uma coisa realmente que não é uma coisa utópica, é uma coisa que pode ser feita, realmente. Só não é feita porque existe um conservadorismo na área de segurança. Então, é uma coisa que precisa ser refletida. Eu também, quando recebi essa ideia, primeiro, eu fui totalmente contra. Mas é um assunto que precisa ser refletido com calma. E ele pode ser feito com muita qualidade. Então, isso é possível, sim. Se você melhorar as condições sociais, você já 50% da violência você já elimina, ou mais. Então, para que precisa de aparatos, corporações, municipal, estadual, federal, de polícia? Para quê? Então, eu acho que é um trabalho que dá para começar já organizando a segurança. As pessoas vão ter psicológico, vão ter preparação. Não é assim, é uma coisa que vai fazer da noite para o dia. Mas é um projeto importante que nós temos muito gasto na área de segurança e pouco retorno. Então, o objetivo é diminuir a violência e a população. Porque quem tem dinheiro, o empresário e tal, contrata o guarda, vigilante, fica andando 24 horas, sistemas, eletrônicos. Mas o operário não tem esse recurso. Como foi falado em outra questão, como é que a gente pode atender os operários na questão da segurança? E a própria população, tomando conta da segurança, eles vão ter mais segurança. No momento que eles começarem a tomar conta da segurança, vamos ter aí uma nova realidade em relação à segurança na cidade. Vamos agora, então, para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Não saia daí. Como seria a nossa vida sem o uso do computador? Todos os dias nos deparamos com o equipamento de informática. Seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares, e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala, e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente, e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. E aí, já pensou como seria a nossa vida sem a lâmpada elétrica? Nunca! Já nasci com ela, por isso nem imagino. Antes da lâmpada elétrica, quando a noite chegava, se recorria a belas lareiras e lamparinas para afastar a escuridão. Sem esses artifícios, era praticamente impossível ver algo à noite, especialmente em ambientes fechados. Isso começou a mudar quando o garotinho muito curioso, nascido em Or, começou seus experimentos. Os anos passaram, e ele se interessou muito pelos estudos físicos da eletricidade, trabalhando em diversos equipamentos inovadores. E ele sempre conseguia? Nem sempre! Tentava diversas vezes, errava bastante, mas nunca desistia. Assim, conseguiu criar muita coisa, e aperfeiçoar criações de outros inventores. Durante sua vida, registrou 2.332 patentes, entre elas, a lâmpada incandescente. Sério? Sim! E é graças à sua persistência que hoje temos luz elétrica iluminando o mundo todo. Que bom que ele não desistiu! Chega de historinha por hoje. Vamos apagar a luz. Mas eu quero saber o nome dele. Thomas Edison. Canal Universitário de Piracicaba Este é o Agenda 21 nas eleições 2016. Hoje, entrevistando o candidato do Partido da Casa Operária, PCO, Magno Pérez. Neste bloco, as perguntas terão como tema geração de empregos, educação, ciência e tecnologia. Quem abre os trabalhos agora é o professor Josué. Candidato, sobre educação, ao elaborarmos a Agenda 21, no diagnóstico, constatou-se que os alunos do ensino médio têm uma deficiência em português e matemática. Logicamente, o ensino médio é uma responsabilidade do Estado. No entanto, a educação já vem desde o ensino fundamental 1, que é de responsabilidade do município. No seu plano de governo, há alguma questão voltada para tratar dessa questão da formação, do ciclo inicial, principalmente no que diz respeito a essa deficiência em português e matemática? Então, a deficiência que a gente vê na educação... Eu sou professor, né? A gente acompanha aí o problema de deficiência, falta de leitura, falta de escrita. Isso, até pouco tempo, alunos que chegavam na faculdade e não sabiam escrever, minimamente. Então, sou preocupado com essa questão, acho que é uma questão importantíssima. Agora, precisamos da cultura, não tem como... Como é que foi feita a pesquisa? Você precisa de cultura. Os pais são escolarizados? Então, a probabilidade do filho desenvolver as suas potencialidades escolares, sua formação escrita, leitura, é maior. Então, se a gente for pensar numa educação para a população mais carente, para os operários, para a população em geral, ela tem que ser uma educação pensando como a Anísio Teixeira. Nós temos projetos aí, são projetos eleitoreiros na área de educação, de escola integral. Muitas vezes, isso acaba tropeçando, apesar de muitas horas e tal, e o resultado não vem. Então, desenvolver projetos que envolvam a escola na cultura, no teatro, nos esportes, fazendo com que a população tenha realmente a expectativa. Porque não adianta uma escola boa, assim, boa com infraestrutura, prédio, professores capacitados, se a clientela não está preparada para absorver a cultura da escrita, a cultura da leitura. Então, a leitura não adianta, não adianta falar, não, você vai ter que ler a Bíblia inteira. Não é assim, né? Então, é uma questão de afinidade. Eu acho que o projeto tem que ter projetos culturais. E afasto aqui a questão, escola sem partido é um absurdo. É um absurdo. Isso já amostra a questão do golpe civil que vem por aí. Em várias áreas, inclusive na educação, aparecem nessas épocas de golpe, né? No caso aqui, nós estamos diante de um golpe civil, escola sem partido. Então, é um absurdo. Então, isso vai regredir, né? Então, as pessoas não tiverem um pensamento do mundo, como é o marxismo, que pode analisar as relações humanas com propriedade, nós vamos viver o atraso na educação. Candidato, com base na sua explanação, a pergunta está se referindo à questão, por exemplo, hoje o nosso jovem tem dificuldade em disciplinas básicas do conhecimento, básicas do raciocínio, que vão dificultar a vida dele no futuro. Na verdade, como um futuro, um proponente aí, futuro gestor do município, o que o senhor vai fazer para que as crianças aprendam português e matemática? Ah, sim. Então, português e matemática, tradicionalmente se pensa nessas duas disciplinas, mas não necessariamente a aprendizagem de português e matemática está só no português e na matemática. Então, se você tem projetos alternativos, como projetos com xadrez, com dama, então existe em outras matérias a leitura, porque muitas vezes a literatura, às vezes, em um certo ponto, não está atraindo o jovem. Então, tem que ter textos atuais que tenham a ver com a sua vida, que tenham a ver com a sua existência, que sejam significativos, como os principais pensadores da educação defendem que a educação tem que ser significativa. Não é assim, matemática, português e tal. Matemática e português, na verdade, são disciplinas, mas a educação, ela tem que ser uma educação não enciclopédica, dividir matemática. O conhecimento, ele é integral. Não existe conhecimento de português só, português. Quando você trabalha português, você pode estar trabalhando na língua pátria, na geografia, na história. Então, é uma questão de abordagem. Para a formação de verdade, melhorar a qualidade no português e na matemática, você vai ter que melhorar a abordagem, a apresentação, não só exatamente também nessas disciplinas, claro, mas envolver outras disciplinas no gosto pela aprendizagem. Então, agora, próxima pergunta, Camilo, por favor. Bom, com relação ao tema da geração de emprego e renda, que é algo que é um desafio realmente para os governantes de todo o mundo, é uma questão mundial, mas ampla. Também existe outro contexto, os contextos nacionais, mas existe o contexto local. Nesse sentido, quais são os planos, os seus planos, para estimular o nível de emprego na cidade de Piracicaba? Perfeitamente. Aqui em Piracicaba, é uma cidade que tem uma arrecadação, prevista para esse próximo ano, de um bilhão e meio. Então, o Partido da Causa Operária tem o objetivo de direcionar essa verba principalmente para as causas operárias. O emprego é uma causa operária. Nós temos aí, com a indústria diminuindo o seu número de funcionários, a necessidade real de investir no operário, no trabalhador. No área de emprego, a gente vai estar resolvendo vários outros problemas sociais. O desemprego, a violência, essas coisas estão relacionadas. Então, como que fazer isso? Principalmente, nós ainda somos uma cidade que tem recurso disponível. Então, o papel do nosso partido é colocar em primeiro lugar o interesse do operariado, a classe que mais precisa. Com isso, a gente vai também resolver outros problemas sociais. E aonde vai acontecer isso? Precisamos pensar na questão da formação desse pessoal, incubadeira de pequenas empresas, de associações, de cooperativas. Espaço físico, nós temos aos montes, vários barracões desocupados, parados, fábricas fechando. Então, realmente, temos que ocupar esses espaços vazios e dar emprego, qualificação para o pessoal produzir, ter renda e viver bem na cidade de Piracicaba. Última pergunta, desde terceiro bloco, agora com o tema ciência e tecnologia. Rosa, por favor. Candidato, de acordo com a lei 5.224 de 2002, essa lei autoriza o Poder Executivo a conceder uma isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza de até 60% para as empresas instaladas ou que venham a se instalar no município que tenham a questão da ciência, tecnologia e inovação. Aqui em Piracicaba, só três empresas têm esse benefício e isso é essencial para a geração de renda. Então, eu gostaria de saber, dentro do seu plano, da sua proposta de governo, o que vai ser feito para essa questão, para um incentivo à inovação, à ciência e à tecnologia? Bom, inovação científica e tal é uma coisa boa. Só que é o seguinte, a causa operária, o governo da causa operária, em primeiro lugar, a causa operária, o interesse da causa operária. Porque a causa operária não pode esperar um desenvolvimento da tecnologia para o almoço da janta e tal, tal. Não tem a necessidade no momento, não tem como esperar. É claro que isso é importante, a absorção da tecnologia. Várias empresas estão instaladas aqui na cidade, só que isenção de espaço físico, de IPTU, todo esse tipo de coisa. E muitas vezes o que sobra para o Piracicaba é o chão de fábrica. Então, isso nós não queremos. Então, queremos desenvolvimento de verdade, com absorção de tecnologia, aí sim com retorno de trabalho para a cidade. Só for uma coisa, só para inglês ver, dizer que a gente tem aqui várias empresas multinacionais, o imperialismo aqui, sugando os recursos do município de Piracicaba, com a causa operária negativa. Nenhum real. Então, vamos novamente para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Agenda 21 nas eleições 2016. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Canal Universitário de Piracicaba Henrique Charles Morris, engenheiro, geógrafo e astrônomo francês radicado no Brasil, foi o primeiro pesquisador a estudar o raio-x no país e os chamados raios catódicos, que são a base técnica de televisores e outros aparelhos, como osciloscópios e telas de radar. Trouxe ao Brasil o primeiro aparelho de raio-x empregado na medicina diagnóstica e terapêutica, ainda na década de 1890, gerando avanços significativos na área. É difícil imaginar como seria a vida sem a determinação de Morris, não é mesmo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nessa obra, Sérgio define o brasileiro típico como um homem cordial, fruto da colonização portuguesa, que é regido pela emoção, de sorriso fácil e amável, mas com grande dificuldade para seguir regras e disciplinas. Embora escrita há quase 80 anos, sua obra continua relevante e atual para compreendermos o brasileiro em sua forma de pensar e agir no cotidiano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quarto e último bloco do programa, Agenda 21 nas eleições 2016, hoje recebendo o candidato Magno Pérez, do Partido da Causa Operária. Agora, neste último bloco, as perguntas serão sobre saúde e meio ambiente. Quem começa é o Camilo. Magno, a falta de médicos e técnicos da área de saúde é uma realidade na saúde pública em todo o país e em Piracicaba também. Quais são os seus planos para acabar com as filas de espera e dar um atendimento digno à população? Então, a questão da saúde é também parecida com a outra questão da segurança. Pelo que a gente vê, nós estamos que nem aquela história do cachorro que corre atrás da cauda, né? Então, na saúde também. Então, o que nós não temos é uma educação na área de saúde, né? Não temos uma saúde preventiva. O que nós temos, na verdade, o que seria? Uma política de doença. A pessoa está doente, corre no médico. Está doente, corre no médico. Quer dizer, se tivesse uma política de prevenção, então muito menor seria o gasto, a necessidade de médicos, de técnicos, de exames. Então, é uma coisa assim, parece que eu estou inventando a roda, né? Mas é coisa, coisa da prevenção, né? Nós temos aí problemas de obesidade, né? Porque a cultura da alimentação e tal e coisa, né? A gente não vê, né? A gente não vê projetos verdadeiros nessa área. Então, com isso, você trabalhando, pagando bem, o pessoal que trabalha, plano de carreira, você vai ter um bom atendimento, vai ter um bom retorno e uma boa saúde, vai atender bem a população. E com o passar do tempo, a médio prazo, você vai diminuindo. Você não vai precisar. Mais médico, mais médico, mais médico, né? Então, com a saúde preventiva, né? Nós temos aí um projeto que teve sucesso, mais médicos, e a gente vai abranger isso, médicos de fora, porque a gente vê muito cooperativismo na área de saúde, coisa. É importante que tenha a possibilidade aí de ter um novo universo dentro da saúde. Pra melhorar realmente a qualidade. Agora, as duas últimas perguntas serão sobre o meio ambiente. Rosa. Eu queria saber, em relação aí, a questão da água no município. Hoje, nós temos um desperdício grande da água captada, que ela está superando aí a casa dos 50%, e isso tem, né, e isso está, de uma certa forma, também está atrelado às dificuldades financeiras que o nosso SEMAI está enfrentando. E eu queria saber quais são os seus planos para reduzir esse nível de desperdício existente no nosso município e também tentar melhorar a capacidade de investimento do SEMAI. Bom, isso daí é um crime, né, gente? Mais de 50% da água tratada, ser perdida, isso não pode. Isso daí é Estado de Direito, cadê? Então, eu como candidato à Prefeitura e tal, nenhum cidadão aceita isso. Nenhum cidadão pode aceitar isso como uma realidade. Então, isso aí não pode. E para resolver esse problema, você tem que melhorar o sistema. O Japão tem nível de perda de 3%. Não digo que a gente vai conseguir fazer isso em Piracicaba, mas 50%. É um absurdo. Isso aí tem que cair para menos da metade, menos de um quarto disso. Tem que investir no que tem necessário. Embaixo da terra não dá voto, mas é importante para a população. Eu moro na área do centro. Ali, perto do Industrial, aconteceu já de duas vezes, mais de uma vez, duas vezes na mesma semana, estourar a tubulação. As casas vivem com risco de grandes vazamentos de tubulações grandes que passam por ali, até sofrer impacto nas residências. Então, isso daí é um descaso. Isso aí mostra como que a política na cidade realmente foi manipulada e está totalmente manipulada. E é uma coisa que entra pelos olhos. Isso não pode continuar assim. Então, precisa realmente um trabalho sério também nessa área. E não aceitar esse tipo de coisa. O trabalho com mata ciliar e tudo isso aí para a preservação dos balanciais. evitar qualquer projeto faraônico aí da bacia, de represa, de navegação no Rio Piracicaba. Tudo isso aí precisa fazer um trabalho sério para ver o que está acontecendo, que eles estão querendo pôr navegação por aí. E precisa ver que o aquífero Guarani participa da região de Piracicaba. Tudo isso, contamos com os intelectuais aqui da Unimap para acompanhar esses projetos nessa área. A nossa última pergunta, professor Josué. Candidato, quero colocar a questão do material reciclado ou reciclável, que hoje coletado está muito aquém do lixo gerado. Quais são os seus planos para o total reaproveitamento do lixo reciclável em nosso município? Ah, positivo, muito boa. Deixo essa pergunta aí, é importante. Para quem tem projetos aí de sustentabilidade, esse tipo de coisa, para nós essa questão do lixo reciclável é interessantíssimo. Por quê? Num programa, numa administração operária, vamos contratar funcionários da prefeitura que vão trabalhar com isso, com operativas que vão desenvolver a coleta, funcionários da prefeitura. Então, é um trabalho importantíssimo para a natureza e também vai fornecer mais empregos. Tem cidades aqui da região que fazem isso. Por que não Piracicaba? Porque daí realmente fazer a coisa, não deixar fazer uma coisa aí, uma cortina de fumaça, uma coisa dizer que está fazendo, que está coletando. E, de acordo com a pergunta, realmente não está acontecendo. Então, é 100% de coleta, separação, trabalho de educação, dando até bônus para quem faz esse tipo de coisa. E, minimamente, que uma administração honesta poderia fazer com relação ao meio ambiente. Nesse momento, então, eu gostaria de convidar o candidato Magno Pérez a assinar o termo de compromisso com a Agenda 21 do Município e o programa Cidades Sustentáveis. Então, no momento, a gente não assina o documento, porque depende de uma discussão no partido, a nível municipal, estadual, nacional. Então, já é uma disciplina dentro do partido a assinar. Então, a gente precisa estar conhecendo melhor, participando, para que o partido conheça profundamente o projeto, contemplando a causa operária. A gente está junto, com certeza. Então, candidato, para a gente finalizar nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais em cinco minutos, por favor. Ah, certo. Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo para estar trazendo a nossa população de Piracicaba e região, que vai acompanhar essa exposição, que nós estamos vivendo, estamos vivendo uma situação política que a gente não pode fechar os olhos. Então, vai passar. Daqui a alguns dias, dois meses, pouco tempo que falta para terminar o período de campanha eleitoral, e os problemas não vão terminar com o fim da eleição. Então, a gente chama a população para sair às ruas, conhecer profundamente as causas, a origem do golpe, que os interesses nacionais, inclusive, estão prejudicados. Com o golpe, estão de olho no nosso petróleo, no nosso nióbio, e com isso é um valor que foi descoberto, é um valor grande, que pagaria a dívida dos Estados Unidos. Então, o que tem por trás aí é uma luta grande, não é apenas uma questão de eleição municipal. Nós estamos para travar uma luta grande com gigantes imperialistas que estão de olho grande nas nossas riquezas. Não só nisso, como no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, nos planos de saúde, tudo isso eles não querem disputar com ninguém. Nem com o Debreche, nem com empresários nacionais. As universidades, eles querem todas para eles. Então, essa luta do PCO é uma luta pelo operário, é uma luta pela sociedade brasileira. chega de perdermos aquilo que é nosso. Fecharam a Gurgel, fecharam a Romizeta em Santa Bárbara, tudo que é nosso, o pró-álcool não deslancha. Por quê? Porque é o interesse de fora que manda aqui dentro. Chega de colonialismo, de colônia. Vamos para a independência do Brasil, começando em Piracicaba. Este foi o candidato Magno Pérez, que participou conosco do programa Agenda 21 nas eleições 2016. Gostaria de agradecer a presença do senhor novamente, aos nossos convidados também, professor Josué, Rosa, Camilo, e a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Agenda 21 nas eleições. Lembramos que essa iniciativa irá ao ar pelo canal universitário de Piracicaba e pela TV Câmara. Essa iniciativa é do CIP Pira 21 e conta com o apoio do canal universitário de Piracicaba, TV Unimap e TV USP, OAB, ACIP, Imaflora, Observatório Cidadão, Divisão de Comunicação Desalc e Unimap. Tchau e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Canal universitário de Piracicaba Você já imaginou como seria o mundo sem o avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano, Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros, isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas circulando nos aeroportos do país. Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido na cidade mineira de Palmyra, hoje chamada de Santos Dumont, em sua homenagem, dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves. Até que em 23 de outubro de 1906, em Paris, finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave autoimpulsionada, mais pesada que o ar, seu célebre 14 bis. A partir de então, o avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza é de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Você sabia que boa parte dos equipamentos elétricos que você utiliza são alimentados por corrente elétrica alternada? E isso só é possível graças ao estudo de um cientista croata chamado Nikola Tesla. Nascido em 1856, concluiu seus estudos em engenharia elétrica e engenharia mecânica e dedicou boa parte de sua vida para a criação de inovações que facilitassem a vida das pessoas. Além da operação com corrente alternada, também criou a lâmpada fluorescente, amplamente usada até os dias de hoje, e a famosa bomba de Tesla. Extremamente inteligente e estudioso, realizava mentalmente cálculos complexos e falava sete idiomas. De acordo com a edição especial da Life Magazine de setembro de 1997, Tesla está entre as 100 pessoas mais famosas dos últimos mil anos. Eu sou o Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com o Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, está esperando o quê? Você sabia que em uma casa com aquecedor solar pode reduzir taxas de sua conta de energia elétrica em até 40% e ainda ajudar a preservar o meio ambiente? Isso só foi possível graças ao trabalho de vários pesquisadores, entre eles a biofísica húngara Maria Telks, nascida em Budapeste em 1900. Telks fez parte da equipe de pesquisadores do MIT de 1939 a 1953. Ela projetou e montou em 1947 o primeiro gerador termoelétrico, equipando assim a primeira casa com aquecimento solar. Além dos aquecedores solares, inventou também o gerador e refrigerador termoelétrico.